Meu nome é Rogério. Tenho 27 anos. Meu nome é Leandro de Menino Machado. Eu gosto de trabalhar aqui. Aqui é fazer as bocas na minha vida. Aqui eu nasci na presa ao mercado de Rondão. Faz dois anos e meio. Eu faço de tudo um pouco. Cato caixa no açougue. Cato caixa na salsicharia. Fico contente. Fico feliz. Eu bati uma amizade aqui nos meus amigos. Aqui no mercado de Rondão. Pra tentar ajudar o mercado mais no que eu posso fazer. É uma empresa muito boa. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Eles fazem a função como qualquer outra pessoa. A única coisa é que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Ter uma dedicação maior quanto a ensinar o serviço pra eles. A gente trata eles de forma iguais. Porque a gente vê eles como pessoas iguais. O Rondão está participando do mês de inclusão social Setembro Verde. É bem válido. Devido a dificuldade. Hoje que é de eles conseguirem arrumar um emprego. E o Rondão consegue participar disso. Dando essa oportunidade. Pra essas pessoas que são muito especiais. E nós conseguimos aprender a cada dia com eles. manbum também para a gente entender. Tidão também de comprar, mas de даже um emprego suco. Legenda Adriana Zanotto